Aê, brother! Tá todo mundo careca de saber que aqui no Fantástico, cada cavalinho veste a camisa do seu time! Mas, dessa vez, nós vamos abrir sessão que é pra vestir uma outra coisa! A careca do Escobar! Maguecarecone! Ah! Aham! A careca do Escobar! Ah! Aham! A careca do Escobar! Pessoal, é o seguinte, hein? Não tem como não ficar animado com uma torcida dessa, é ou não é? A partir de domingo, tamo junto, hein, cavalinhos? Comigo! Ah! Aham! A careca do Escobar! Ah! Aham! A careca do Escobar! Oh, meu filho de carequinha, irmão! A careca do Escobar!